Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste bloco as ocorrências policiais, pulseira de prata. Uma mulher procura a delegacia da mulher e denuncia o marido. Violência? Sim. Agressão? Não. Por estupro? Isso mesmo. Quem conta os detalhes desta ocorrência é Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagos. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira, Israel. O caso foi registrado ontem na ADAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde essa vítima de 20 anos relatou que está passando por alguns problemas com o companheiro, está em processo de separação e durante o dia 18 do mês passado o mesmo teria se aproveitado da vítima e abusado sexualmente dela, contra a vontade dela. Ela relatou que faz uso de medicamentos controlados devido a problemas psiquiátricos e, segundo ela, o cidadão teria aproveitado desse momento. Ela passou ali a identificação do companheiro, do ex-companheiro, que vai ser investigado pela Polícia Civil, vai ser intimado para prestar esclarecimento e foi ofertado para ela, de acordo com o boletim de ocorrência, um abrigo para que ela permanecesse longe dele, para poder se proteger. Ela negou ir para esse abrigo, voltou para a residência dela e o caso vai ser investigado pela ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde já está acompanhando esse caso, para tentar elucidar o que aconteceu. Se de fato houve esse estupro, esse abuso sexual por parte desse companheiro, desse ex-companheiro das mulheres e como se procedeu esse caso. O inquérito está sendo apurado pela Polícia Civil, que já está nas ruas, para levantar informações. Israel. Pois, hein, Alfredo? Que situação mais triste. E vale lembrar, você é, meu amigo, mesmo casado, você precisa respeitar o desejo da sua mulher. A mulher, sim e o não. Não é não. Fez bem essa mulher procurar aí a delegacia.